E o nosso zap bomba tanto que muitos moradores de diferentes bairros de VG tem procurado Bom Dia para reclamar do abastecimento de água. São famílias que ficam sem receber água por quatro dias ou até mais. Água que chega sem pressão suficiente para subir na caixa e também há casos em que eles dizem que a água chega suja. Dona Miguelina é aposentada. Ela poderia estar descansando, aproveitando a vida. Mas não, está sempre com o balde na casa dos vizinhos à procura de água. Eu tenho esse meu netinho pequeno, às vezes eu tenho que estar saindo com o balde na casa dos vizinhos onde tem para pegar água para dar banho neles. A cada três dias, a Silei consegue encher essa caixa de 500 litros, o que não é suficiente para a família. Eu tenho que me virar com essa água daqui, porque se não encher as caixas de dentro, aí é com essa água aqui que eu tenho que me virar os três dias até esperar vir novamente. Todos os meses, ela paga quase 80 reais por um serviço que deixa a desejar. Não é barato, o que eu mais quero é que tenha água para a gente o dia inteiro e usar a hora que a gente precisar. De acordo com os moradores, as ruas 50 e 56 do bairro Nova Esperança estão nessa situação. Kelly tem quatro filhos. Ela tem que ficar de olho no gasto da família para que ninguém fique sem água. E a água geralmente, quando vem, vem à noite, né? Ninguém faz serviço à noite, né? A gente tem que acordar à madrugada para ficar colhendo água, né? E aí, quando dá nove horas, nove e meia, dez horas, eles desligam a água, sendo que nem sobe na caixa em cima. Aqui no Jardim Glória, a situação não é diferente. O abastecimento é feito a cada quatro dias. Mesmo assim, a água não tem força para subir nas caixas. O jeito foi comprar uma bomba. O problema agora é que sempre tem que ter alguém em casa para ligar o equipamento. Tem que ligar na tomada. Se você deixar a água, assim, sair, deixar ligada, quando chegar, já pegou fogo, porque não vem a água, né? Porque não vem mesmo, não vem. Se não colocar a bomba, não vem a água. Muitos telespectadores têm mandado mensagens e vídeos reclamando da falta de abastecimento. É o caso do Marcos, que mora no Jardim Paula II. Hoje é o dia de vir água, desde as seis horas da manhã está vindo água, olha a força que está vindo. Já no residencial, a orilha Salles Curvo, a situação é diferente. Os moradores têm água em abundância, mas o problema, segundo eles, é a qualidade. Vem muito suja, muito barrenta. Eu tive que comprar uma caixa d'água. Quando eu preciso lavar uma roupa que é um pouquinho mais clara, eu tenho que esperar de quatro, cinco dias a água limpar para eu poder encher a máquina com essa água mais limpa. É impossível cozinhar. Perceba-se um cheiro muito forte de cloro. E assim, a água que eu encho na caixa acumula muita sujeira e um pozinho branco, que eu não sei o que é. Silvana colocou um filtro para tirar as impurezas e ficou assustada com o que viu. Isso aqui é a banheira do meu bebê. Desde quando ele nasceu, a gente tem que fazer isso com a água. Eu tenho esse pano que eu compro no mercado, pano branco, né? E eu tenho que colocar numa peneira essa água e filtrar no fio, direto do chuveiro. Eu lavo ele, volto ele, ele volta marrom. Mas tem duas semanas que tá aqui. Uma semana que eu lavei. Duas semanas que eu tô usando ele. Porque ele é assim, ó. Pra eu poder dar banho no menino. Porque é criança. A gente não, a gente se vira. Aqui ó o estado da panela que ela ficou. Ela é preta, ela ficou branca. Então, apesar de que a água vem também suja, eu não sei o que que tem nessa água que tudo fica branco. A pia preta fica branca. Se eu não seco, ela fica toda branca. Então, é assim a situação da água aqui do Aurelia Curvo. Minha preocupação maior não é só que essa questão dá sujeira em si, mas é o prejuízo que traz pra população, né? Problemas de pele que pode causar. E famílias, nem todo mundo pode comprar água mineral pra cozinhar, pra fazer de tudo. Eu acho que as autoridades, a Prefeitura de Varzegrande, Vigilância Sanitária e Ministério Público envolvem de alguma forma pra resolver o problema. Porque a água tá sendo paga, né? Bom, são 5 horas e 23 minutos. Eu tava olhando aquela imagem ali que mostramos há pouco nessa reportagem, você viu, né? E a gente conseguiu recuperar a imagem pra mostrar outra vez. Você lembra que eu disse que tinha água suja? Olha a situação, amigo. Ela vai lavar a louça aí, né? Aí é a imagem que ela mostra a louça dela suja pra lavar. E vai usar essa água que quando vem, vem suja, né? Mas não é essa imagem que a gente pediu pra separar, não. É que foi algo que eu pedi agora pra nossa equipe lá em cima. Eles tão correndo pra tentar recuperar. É aquela imagem onde a gente vê que o pano fica de uma cor marrom, né? De tanta sujeira que tem a água. Amigo, que situação complicada lá em VG, hein? 5 horas e 24 minutos. Na reunião de pauta com a equipe do Bom Dia, eu disse pra eles assim, a gente precisa entrar nessa história da falta da água de Varzegrande, mas precisamos entrar pra rachar. Precisamos entrar pra valer. Porque a gente tem recebido uma série de zaps, uma série de denúncias e que a situação da água lá é complicada. E isso vem acontecendo todo dia. E todo dia a gente tem uma justificativa do departamento de água. Todo dia a gente tem uma explicação do departamento de água. E nunca vem uma solução disso. Ó, a posição do departamento de água é a seguinte. Nós procuramos o departamento de água e esgoto de Varzegrande lá em busca de uma resposta pros moradores. E olha só a resposta, hein? A assessoria informou que 90% do abastecimento é em dias alternados para atender 80 mil consumidores. Isso a gente já sabia, né? E que serão feitos mais investimentos para melhorar o abastecimento com as obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Quanto à qualidade da água, o DAE, que é o departamento de água e esgoto lá de VG, informou que uma equipe técnica vai ao residencial Aurília Salles para analisar a água. Eu vou pedir para o pessoal do Aurília, quando vocês tiverem o departamento técnico aí, fotografe, façam vídeo e manda para o Bom Dia para a gente mostrar que eles foram aí, para a gente registrar a ida deles aí e para ele registrar a conversa de vocês com eles. A gente procurou também a Vigilância Sanitária, que informou que não recebeu nenhuma reclamação por parte dos moradores do residencial relatando os problemas da qualidade da água. Depois do nosso contato, uma equipe da Vigilância Sanitária deve ir, aqui na nota está amanhã, né? Até o residencial para coletar amostras para análise do Laboratório Central. E as providências serão tomadas de acordo com o resultado. Agora, a gente vai continuar na história. Bom dia, a calamidade de água está em todos os lugares. O absurdo da conta também. Olha isso aqui. Bom dia, Anderson. Aqui no residencial Solares do Tarumã é a mesma coisa. A água é cada três dias. O meu nome é Benedita. Amigo, nós vamos entrar firme e forte nessa história da água de Vigilância, hein? Estou avisando para você que nós vamos dar notícia. E notícia tem que ser dada, eu costumo dizer assim, eu costumo brincar, a notícia é do tamanho da verdade que está aqui no Bom Dia. Você tem o quê, Robertão? O pano sujo? Vou deixar a Dória brava hoje comigo. Vamos lá. Mostra o pano sujo aqui, então. Olha lá. Aí, ó. O pano está limpinho, né? Ela vai ao supermercado, compra o pano e antes de dar banho no bebê, ela coa essa água nesse pano e dá uma olhada do jeito que fica o pano. Dá uma olhada do jeito que fica o pano. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas é o cano, pode ser a caixa da água dela que seja suja, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas eu não pedi para separar, mas tem uma outra imagem que mostra um filtro que ela colocou ali na água que chega na rua, em que o filtro também está sujo. A gente mostrou dias atrás aqui o cara lá do hidrômetro, da torneira que sai do hidrômetro, ligando e saindo água suja direto da água que vem da rua. Então, ou seja, não adianta arrumar desculpa nessa história, né? As imagens que temos mostrado aqui têm mostrado o sofrimento das pessoas lá de Varza Grande com relação ao abastecimento de água. Alguma coisa precisa ser feita. Olha isso aí, gente. Olha isso aí. Eu vou ser repetitivo o quanto for necessário, porque essa é uma notícia. A água é um bem essencial à vida, né? Aí às vezes a gente vê as pessoas com virose, com diarreia, com problema de saúde. Olha também do jeito que chega a água aí, né? Ó, ela tem que coar a água para poder dar banho no neném. Situação complicada, hein? É só se colocar no lugar do outro e a gente vai começar a pelo menos tentar ver se essa história muda. Obrigado aí à nossa equipe que separou essas imagens para nós aqui. Você acorda cedo junto conosco. Sou o Evandro, acompanho o Bom Dia Todo Dia. Aqui a água também está uma fortuna. Eu e minha esposa passamos o dia fora de casa, só retornamos depois às 17, a água está vindo, não está vindo, menos de 50 reais. Olha lá. A desse mês, por exemplo, veio 67 reais. É um absurdo, 67, 24. Aí ele diz aqui, ó, bom dia, olha esse problema de água. É antigo. É por isso que a gente está batendo firme e forte no problema, porque não é novo, né? Bom dia, olha lá. Tira a análise da água aqui do Jacarandá. Também imunda. Chega meio-dia, acaba 17,30. Vem dia sim, dois dias não. Aqui está péssimo com o sugo de água. Adriano, vamos acompanhar você também. Um abraço, Adriano. Obrigado, olha lá. A situação da água na nossa VG é geral. O preço das faturas é maior ainda. Resolve para nós. Se eu pudesse, eu resolvia, viu, amigo? Se eu pudesse, eu resolvia. Pelo menos tentaria resolver, né? Mas eu sou jornalista, apresentador do Bom Dia Mato Grosso, né? O filtro sujo, vamos mostrar o filtro sujo de novo. Ué, vamos dizer que a gente está pegando no pé aí sem razão, né? Aí, ó, esse é o filtro. A água, antes de chegar na torneira dessa senhora aí, antes de ser coada, passa por esse filtro sujo, amigo. Passa por isso aí. O pessoal do departamento de água lá de Varzagrande, estamos à disposição de vocês. Total, total, total. Para que vocês possam dar as explicações, como já deram nessa nota aí, mas que possam também aí mostrar o porquê que essa água está chegando suja para a população de VG. É que eu recebi uma mensagem aqui com relação ao que estamos mostrando. Ele manda uma... São duas mensagens numa sola. Bom dia, Anderson, meu companheiro das manhãs. Sou telespectador de Barra do Garças. Estou ligado na programação. Um forte abraço. É o Valderson. Eu quero... Isso sem falar que em Barra do Garças a população é vítima do absurdo da cobrança da taxa de esgoto no valor de 85%. É um dos assuntos do Bom Dia de hoje, né? É o problema da água. Aí o ele vem aqui e termina do Alfredo. Alfredo, o poder dominante não tem interesse de resolver o problema da saúde, educação e segurança, pois se resolver acaba com a fonte de corrupção. É tão fácil. É só criar uma disciplina de segurança pública na matriz curricular, ama a sociedade educada, conhecedora das consequências da prática do delito e não cometerá crime algum. O Alfredo falou sobre isso, sobre educação, né? É o Valderson Pereira de Barra do Garças. Escolhi a mensagem dele porque ele fala de dois assuntos que estamos falando aqui do Bom Dia hoje, das centenas de mensagens que estão chegando. É do Bom Dia, mostrando essa mensagem que chegou pra gente aqui e a gente já caminha pra pausa, ó. Me chamo Hudson Regis. Bom dia, Anderson. Começar o dia bem informado é muito bom. Sendo informado pelo Bom Dia é melhor ainda. Aqui no bairro Baringá 3, Parque do Lago em VG, a água tá vindo escura e ainda provocando coceiro após banho. Aí ele botou um hashtag lá. Hashtag, Bom Dia Sempre. Obrigado, amigo. Rua Pará, Nova Varzinha Grande. Enquanto uns não tem água nas torneiras, veja só o desperdício. Já tem quase 30 dias. Eu não consegui abrir o vídeo não, tá, Camargo? Mesmo assim, obrigado aí. Vou tentar abrir mais tarde. Anderson, Você me chama Elvaristo Codidé, Cadidé. Sou professor de educação física, moro na Sagrada Família em Rondonópolis, a 300 metros de onde o carro da Politec caiu em um buraco. A matéria foi apresentada na semana passada e eu fiquei atolado na mesma rua no final do ano passado. Tirei essa foto agora há pouco, saindo de casa para o trabalho. Esse matagal, juntos com as casas, fica a 20 metros de onde moro. Ei, amigo, enfim.